Já imaginou como seria um jogo onde um episódio Rick Morin sem parecer uma espinha cagada de Fortnite? Então você deveria conhecer High On Life. Olá personas, aqui quem vos fala é o Ruivão e hoje vamos falar de um jogo mais nonsense que eu joguei esse ano. Essa foi a palavra que eu encontrei para descrever, que eu estava muito ansioso para trazer para vocês e também estava muito ansioso para jogar, para saber como era. E agora que eu terminei ele, meu Deus, que jogo maluco. High On Life é um jogo cômico de tiro em primeira pessoa com elementos de ação barra aventura e Metroidvania, ambientado em um mundo de ficção científica com armas falantes criado por Justin Roiland e desenvolvido e publicado pela Squash Games. Ficou confuso? Ela acha que já já piora. A história começa com o nosso protagonista jogando uma cópia de Doom chamada Shino Slower. E logo em seguida a tela se afasta e conhecemos a nossa irmã Lizzie tomando seu remedinho. E do nada o planeta começa a ser atacado por aliens e nisso conhecemos uma gentil arma chamada Ken, nossa arma, que nos conta que o cartel G3 quer dominar a terra e usar os humanos como cachimbos. Vai ser difícil explicar esse jogo sem ele, sei lá, um dia ser monetizado, né? E nisso, após atacar a base dos aliens, construímos um teleporte e jogamos a nossa casa inteira para a Bling City para fugir do ataque dos aliens. Onde conhecemos Jen, um ex-caçador de recompensa que nos auxilia na nossa jornada como um Bounty Hunter, ou caçador de recompensa para você que não manja no inglês. E agora vamos entrar numa aventura mais maluca que um metaleiro no Tomorrowland. O jogo é um FPS com upgrades. Ao longo do jogo você vai coletando 6 armas contando Ken, sendo elas Knaifei, a faca Rick, que consegue finalizar inimigos e ela serve como um grappling hook para vários locais. Gus, uma shotgun que atira um disco que serve como plataforma e suga os inimigos. Sweezy, uma submetralhadora que vira uma sniper no tiro secundário e manipula o tempo. Creature? É, o nome da arma é... Criatura. É um lançador de crianças que comem o alvo e desbloqueiam áreas se explodindo. E é... é isso aí. Querendo ou não, essa é a melhor explicação que eu encontrei para essa arma. E por último, mas não menos importante, o novo irmão da BFG de Doom. A famosa Big Fucking Gun. Um parentesco de longa data das armas nucleares de Turok. O incrível e maravilhoso... Let's do it! Let's do it! A arma ressuscitada pelo genie, que atira raios e frita tudo no raio da sua mira. E cacetes olha o tamanho dessa mira. E que sinceramente eu achei ela um pouco chata, porque ela só fica repetindo o tempo todo. Let's do it! 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 E conseguimos também comprar mods para as armas, como o Kenny, que tem um lança-granada de tiro único. E com o mod, esse tiro vira um tiro em área. Durante as missões, você é atacado por bases inimigas que são teleportadas para a sua posição. E nelas existem warp crystals, ou cristais de teleporte, que podem ser trocados por warp disques, que podem teleportar áreas inteiras, como por exemplo, um skate park. Is this a skate park? Fuck yeah! Que você faz manobras em um skate park. Wow, it's there! Yeah! Yeah! Tchau! Eu preciso mesmo não explicar o que eu acabei de falar, vocês estão vendo, literalmente estamos no skatepark, mas mesmo com tudo isso, o jogo comete um pecado capital, que é a falta de tradução, o jogo todo é dublado e legendado em inglês, e sinceramente pra mim que entendo e consumia conteúdos do Adult Swim, já é mais fácil de assimilar, porém eu assisti o Rick e Morty dublado, e a dublagem é maravilhosa, e ela aplicada em um jogo onde 90% do game é a arma e os personagens, o mundo em volta de você, falando o tempo todo, seria incrível, mas, dando uma de advogado diabo aqui, eu entendo que a verba pra legendar um game deve ser pesada demais, considerando que a Squashy Games é um estúdio indie de 60 pessoas, eles não tinham tanta verba disponível, porém, eu acho que dava pra liberar essa verba pelo menos pra fazer uma legenda em PT-BR, já que tem outras línguas também dentro do jogo e não só em inglês. Eu queria muito jogar esse game em live, por exemplo, porém, é inviável, um jogo com tanto detalhe, tanto diálogo e tanta piada, precisava ser adaptada pra tal idioma, fora que o jogo ia ficar mil vezes mais acessível a qualquer pessoa, dublagem então nem se fala. A dublagem é 100% compreensível deles não quererem arriscar grana, mas legendar em PT-BR ia ser um investimento bem menor e eu creio que isso não ia afetar tanto, até porque quanto jogo mais acessível, mais ele vende, apesar que a Nintendo é meio contra a mão disso. E por conta disso, pra mim, esse jogo recebe a incrível nota de 9 quênis de uma criatura. A ambientação, o humor ácido, a história cheia de intrigas tontas que não levam a lugar nenhum são coisas que transformam esse jogo em um ótimo jogo. Eu me diverti de boas risadas do início ao fim desse jogo, e eu juro que a primeira vez que eu saí da casa pós-teleportada pra Bream City, eu juro que a primeira coisa que eu disse foi, Cyberpunk é o meu ovo, esse jogo sim sabe ambientar em um ambiente futurista. O jogo tá disponível gratuitamente no Game Pass se você quiser testar ele, mas caso você confia na palavra do que você fala, e quiser comprar o jogo, ele se encontra numa bagatela de R$109,90 pra toda a família Xbox e PC. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, essa foi mais uma versão do TDR Fast Review, e lembrando, deixa o like, se inscreve aqui no canal, e deixa um comentário aí embaixo do que você achou no vídeo, que isso ajuda muito o engajamento aqui do canal. E o último vídeo foi simplesmente incrível falando do Coromon, eu sei que esse não acho que vai ser tão bom quanto aquele, mas eu tenho uma pequena esperança que ele vá um pouco mais longe também, e por isso que eu conto com o seu like, seu comentário, e claramente, se você gostou, se inscreva no canal pra mais conteúdo como esse. E lembrando a vocês que a partir desse vídeo eu vou estar abrindo a campanha do Ruivão 10k. Eu tenho um sonho que eu quero alcançá-lo, e eu quero que vocês possam me ajudar com esse sonho de chegar aos 10k. E assim a gente pode ir cada vez mais longe. muito obrigado por você que me escutou, me segue nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida! Tchau! 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 Tchau!